LISBOA 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 kommt, ao amanhecer, vista do outro lado do terro. Em 250 anos a cidade mudou bastante, mas a zona pombalina parece ter ficado intocada. Diz-se que é o expoente máximo da cultura urbanística portuguesa. O movimento entre as duas margens começa cedo, só que em vez de mercadorias e�ckeringos que o Gmsnius enviava para norte, os barcos trazem gente que há muito deixou de habitar o centro de Lisboa. Quem a vê assim, arrumadinha, quase um cenário, aos primeiros raios de sol da manhã, não consegue imaginar como foi o acordar daquele outro novembro de há dois séculos e meio atrás. Das cicatrizes antigas pouco resta. Apenas os arcos nus e as paredes incompletas das ruínas do Carmo recordam o dia do terramoto. Morreu a cidade medieval, para dar lugar a uma Lisboa iluminada, mas ficou intacta esta sentinela das desventuras passadas. Nesta que foi a primeira casa dos arqueólogos portugueses, cruzam-se muitos tempos diferentes. Peças encontradas à deriva em prédios derrubados, achados de escavação, lápidas de cemitérios desaparecidos, ofertas, aquisições, um mundo em pedra e memórias que a lógica colecionista do século XIX começou a juntar. Mas como seria esse outro mundo que o terremoto de 1755 veio interromper? Esta maqueta do Museu da Cidade dá-nos uma ideia aproximada da estrutura urbana. Os relatos dos visitantes dão-nos outro tanto de informação, nem sempre isenta de preconceito. Lisboa era bela, era suja, uma formosa estrebaria, disse alguém. Resplandecia de ouro nas suas igrejas, mas nas ruas estreitas imperava o mau cheiro, o desarranjo e mendigos insistentes e barulhentos. Um destino exótico, uma quase cidade de África, no dizer de outro viajante. Sábado, 1 de novembro de 1755. O amanhecer prometia calores desajustados para a época. Como era dia de todos os santos, as missas tinham começado cedo e sucediam-se em todas as igrejas e capelas da cidade. O movimento nas ruas era o de sempre. Os sinos confundiam os seus toques a chamar os fiéis e misturavam-se com a gritaria dos pedintes, dos bufarinheiros, dos aguadeiros, dos apregoadores de falsas relíquias e dos criados a abrir caminho às suas senhoras. Foi então que se começou a ouvir um som horrível, vindo das profundezas da terra. A terra não parava de tremer, as casas desabavam e já se preparava outra ameaça. O mar começara a crescer como uma montanha e a enchente varria toda a zona ribeirinha. Derrubou barcos. Engoleu quantos se tinham refugiado à bordo de água para escapar à queda dos edifícios. Entrou pela cidade baixa e inundou tudo quase até ao rocio. Depois foi o fogo que se assenhoriava de tudo. Ateava-se o lume por todo o lado, fugia dos borralhos das cozinhas, atiçava-se das velas caídas das igrejas e era espalhado pelos ventos. Os relatos de quem presenciou a catástrofe dão a imagem de um verdadeiro fim do mundo. No meio do horror e da destruição, a terra continuava a tremer. As pessoas enlouquecidas procuravam amigos e familiares entre as ruínas e os incêndios ocorriam a esmo sem saber onde abrigar-se. Atualmente, pensa-se que a magnitude deste sismo tenha rondado os 9 graus, o que significa destruição quase total. O sismo foi um sismo muito longo. As vibrações duraram pelo menos 6 a 7 minutos. 6 a 7 minutos e há referências até de vibrações que se estenderam por 15 minutos, embora intervaladas. Portanto, não houve vibrações contínuas, houve impulsos separados por períodos de repouso. Portanto, eu consigo imaginar o terror, o terror provocado por esse fenómeno que se arrastou ao longo de minutos. Para as pessoas terá sido uma eternidade. Uma verdadeira eternidade. E depois, como disse a isso, acumulou-se o efeito do tsunami que chegou a oeiras, estima-se que cerca de 25 minutos depois, chegou a oeiras, portanto, estou a falar em mar aberto, e que depois entrou pela barra do Tejo, onde se deslocou mais lentamente, porque a profundidade é muito menor, há estimativas da chegada à Marvila de cerca de 70 a 90 minutos após o sismo. Ainda persistem as dúvidas sobre a localização da falha ou falhas que originaram o terremoto de Lisboa. A existência do marmoto indica que terá sido no fundo do mar, provavelmente a sudoeste do território continental português. Nos últimos 15 anos, progrediu-se muito nos conhecimentos, mas ainda há muita informação contraditória. Há um modelo que tem sido defendido recentemente por colegas do Instituto Superior Técnico que admitem que o sismo de 1755 corresponde, de facto, a dois sismos separados. Um que terá sido gerado no mar, na área que eu já referi, do sudoeste de Portugal continental, e outro que terá sido gerado, desencadeado pelo primeiro, na região do Val do Tejo. Está a ver como há, de facto, interpretações tão dispares. Pessoalmente, e no grupo onde eu me insiro, não concordamos com este modelo. Mas os colegas do Instituto Superior Técnico apresentam os seus argumentos, nós apresentamos contra-argumentos. Mas tudo isto vem, de facto, de certa maneira, e fundamentalmente, da contradição entre os testemunhos, entre os dados que existem. Portanto, aquilo que se tem tentado fazer é testar as várias hipóteses, criar modelos a partir das várias hipóteses, e depois comparar esses modelos com a realidade conhecida. Prever um sismo não é possível, mas a ciência continua a avançar. As análises a sedimentos recolhidos no fundo do oceano permitem descobrir os sismos do passado e estabelecer o seu intervalo de recorrência. Nós sabemos que, no futuro, ocorrerão sismos como o de 1655. Seguramente. Vão ocorrer. Em média, eles ocorrerão com o intervalo da ordem de... entre os mil e os dois mil anos. Em média. Mas não quer dizer que esta periodicidade aconteça. Eu não quero dizer com isto que o próximo sismo, semelhante a 1655, vai ocorrer passado mil anos, ou daqui a mil anos, ou daqui a dois mil. Pode ocorrer antes, ou até pode ocorrer depois. Mas, em média, aquilo que parece acontecer é que, de facto, a periodicidade de recismos deste tipo é dessa ordem, entre mil e dois mil anos. Como se poderá medir a dor e o pânico e o desalento no meio de uma tal desordem. E ainda havia quem se aproveitasse do infortunio, pilhando quanto conseguisse. Esses se apanhados eram enforcados na hora. Não se ouviam, senão choros, lamentações e coros, entoando bendito, ladainhas e miserere. Lisboa teria cerca de 200 mil habitantes, terão morrido 10 a 15 mil pessoas, mas há estimativas que apontam para 40 mil. A morte tornou-se vulgar. A cidade tornou-se um vasto túmulo. O Voltaire fala dos mortos enraivecidos, do bravio tumulto dos mortos na cidade. E, de facto, a cidade passou a ser um espaço de morte. A morte estava na rua, a morte estava encoberta por entre as ruínas e o halo da morte dominou durante vários dias a cidade. Muita gente morreu na derrocada das igrejas. Na igreja do Sacramento ao Chiado caiu o frontespício, a abóbada, duas torres e o couro. Terão aparecido aqui 75 pessoas. Mas um dos mortos só foi descoberto por acaso há cerca de 15 anos. ao abrir uma porta que se encontrava entaipada desde a reconstrução da igreja, os operários deram com um esqueleto parcialmente esmagado. Atualmente, o esqueleto está recolhido no carneiro da igreja. Estudos feitos na sequência do achado concluíram por morte acidental resultante de catástrofe. Na altura da escavação ainda eram visíveis os vestígios do desabamento. Quem era, homem ou mulher, que idade tinha, o que fazia, são perguntas que talvez nunca sejam respondidas. O morto do sacramento ficará para sempre no anonimato. Não houve entero para os milhares de mortos do terremoto. A maior parte dos corpos nem sequer foi encontrada. Muitos cadáveres são incinerados naturalmente. Outros são lançados ao tejo com pesos atados para naturalmente se afundarem. De certa maneira, e utilizando esta imagem, o tejo funcionou como um cemitério que Lisboa não tinha. Para evitar contágios, justamente, esta ideia de transportar o maior número de cadáveres em batéis e lançá-los ao tejo para evitar os contágios. Mas, mesmo assim, muitos cadáveres permaneciam em secultos, entre as ruínas e os seus corpos começavam a degradar-se. De modo que, para o Sebastião José de Carvalho e Mel, era prioritário dar sepultura a esses cadáveres. Fizeram-se vales comuns. Os cadáveres foram sepultados a uma profundidade superior do que era normal. e, em última decisão, tomada pelo Senado da Câmara e pelo Regidor das Justiças do Reino ao tempo do Cotelafões, foi lançar breu e alcatrão sobre os últimos cadáveres que jaziam entre as ruínas. E nas ruínas ficaram. Para a prática religiosa de então, esta terá sido uma medida dolorosa. As terraplanagens feitas para a reconstrução da cidade esconderam ainda mais os vestígios da morte e, até hoje, não foi encontrada qualquer vala comum com mortos do terramoto. O que é interessante, e se me permite, é que não houve exéquias. Esses mortos foram enterrados sem exéquias religiosas e foram enterrados assim com a permissão do patriarca de Lisboa e com a permissão das mais altas dignidades eclesiásticas, portanto, violando preceitos do direito canónico e até das constituições sinodais. Mas a emergência recomendava que se desse pronta a sepultura e se fizessem desaparecer rapidamente os mortos, até por questões políticas, porque, de facto, um dos argumentos da riqueza das nações na época era o número de vivos. Quanto maior fosse, quanto mais populosa fosse uma cidade, potencialmente mais rica ela seria. Muitas das riquezas de Lisboa ficaram reduzidas a cinzas. A biblioteca real, os opulentos recheios de igrejas e palácios, a ópera, perderam-se 35 igrejas, 55 palácios, 10 mil edifícios. O Palácio dos Condos de Belmonte, junto ao castelo de São Jorge, sofreu uma tal ruína que não podia ser habitado. Do incêndio que destruiu a ermida do palácio, salvou-se uma imagem do bom Jesus reformador. Manteve-se num oratório para agradecer as vidas que foram poupadas. Esta já não é a imagem original. Das casas arrasadas, pouco ficou para contar a história dos seus moradores. Os objetos do cotidiano perderam-se, mas nem todos. De vez em quando, as escavações arqueológicas resgatam um ou outro utensílio do dia-a-dia, peças singelas de barro que serviam à mesa de gente remediada, que constituiu a maioria dos habitantes da baixa, ou outros utensílios mais preciosos de cerâmica ou de porcelana fina provenientes dos palácios que também herderam. No meio do desespero, houve gente que arriscou a vida para salvar um santo ou uma relíquia. Foi o caso de dois devotos do Senhor Jesus dos Navegantes e da Senhora da Caridade. A história é contada nas paredes de azulejo desta ermida. A capela primitiva onde se encontravam as imagens pertencia a uma hermandade de marítimos do Mocambo, um aldeamento de pescadores e negros. Ruíra com o terramoto e em pleno incêndio os dois devotos recuperaram-nas. No meio dos destroços da cidade, os fiéis fugiram para o campo das Trinas, perto do lugar onde se enforcavam os malfeitores apanhados a pilhar nas ruínas. Ocuparam uma barraca de pano, depois ergueram uma de madeira onde guardaram as imagens. Começaram de imediato a construir nova capela. Dois anos depois do sismo, estava pronta. Com toda a pompa e dignidade dos irmãos e demais clero, levaram em procissão solenas imagens resgatadas ao fogo para a nova e definitiva morada. A Irmandade ainda hoje existe. Aos pés do Cristo protetor dos navegantes e da Senhora da Caridade, já não são marítimos que pedem proteção. Mas o nome ficou e batizou a rua, a rua dos navegantes. E o bairro da Lapa cresceu à volta da Irmira. Durante vários anos, Lisboa viveu entre ruínas. As obras de reconstrução só terminaram já ia bem entrada o século XIX. Nos primeiros anos, com a tragédia ainda fresca nas notícias, vinham estrangeiros ver como ficar a desfigurada esta cidade outrora tão importante. Muitos, mesmo que a não tivessem conhecido antes, faziam comparações. Em cartas empolgadas aos seus correspondentes, faziam descrições muitas vezes fantasiosas sobre o sismo que fizera desta cidade uma Troia moderna. O terramoto também fora sentido noutros locais da Europa e até em África, mas ficará para sempre como o terramoto de Lisboa. a população sem teto de Amplava. Os visitantes comoviam-se com tão belas ruínas e tão negra desgraça. e tão negra desgraça. A igreja de São Nicolau foi uma das que se perdeu totalmente. Era bela e das mais ricas da cidade. Cuidava da alma de cerca de 10 mil pessoas de comunhão. A freguesia possuía 2.300 fogos, fora as muitas casas dos hereges, e fazia inveja a todas as outras. Depois do terramoto, as casas ficaram reduzidas a menos de 600 e as almas a cerca de 10 mil de 1.500. em 1780. E só se concluiu em meados do século XIX. É curioso também verificar que dos primeiros edifícios a serem construídos ou reconstruídos, são os primeiros, dos primeiros edifícios, nos primeiros edifícios, estão as igrejas. Ora, as igrejas, porquê? Porque era uma sociedade religiosa, é uma sociedade religiosa. No fundo, o parco, numa paróquia, ou numa freguesia antiga, é o centro de uma, digamos, está no centro de uma circunscrição territorial. se o Marquês de Pombal queria, de facto, conhecer o que se passava no país e se queria atalhar às diversas necessidades, se queria saber quem existia e quem tinha morrido no terremoto, naturalmente, que se ocorreu dos parcos. Passados dois séculos e meio, não se imagina quão penosa seria a vista de Lisboa em ruínas, com os resultados dos incêndios ainda visíveis, a população sobrevivente dispersa, ladrões pilhando e forçando a entrada nas casas que se mantiveram em colnos. O medo instalara-se, provocando visões de fim do mundo e exacerbava a religiosidade cega e temente. Esta visão de desespero e desolação é mostrada nesta alegoria ao terremoto de 1755. Um sentimento de tragédia, de adeus a um mundo em ruínas que deixou todos, independentemente do seu instituto social, no mais cruel dos abandonos. O próprio autor, João Glamma, se inclui no quadro como testemunha que foi da tragédia. Corpos que sofrem com os olhos virados para o céu, à procura de uma justificação para tão incompreensível tormento. Para alguns, tais acontecimentos só podiam resultar de uma punição divina pelos pecados dos homens. Assim, o defendeu o jesuíta Gabriel Malagrida no folheto Juízo da verdadeira causa do terremoto. Nada se dever a causas naturais como justificavam os espíritos mais esclarecidos da época, mas sim a um castigo. Por isso, a cidade que fora ímpia deveria continuar em escombros e os sobreviventes procurar o perdão com muita penitência e procissões. O folheto foi mandado queimar e o seu autor acusado de pernicioso e ímpio por reputar a castigos de Deus todos e cada um dos efeitos das causas naturais e naturalmente reguladas. Malagrida, que adquirir a fama de santo e de profeta, acabou também na fogueira. Tinha-se a noção de que era um excesso, de que as igrejas joaninas da Baixa, que eram um verdadeiro espanto em termos de história de arte, em termos de riqueza, que tudo isso era excessivo. E o padre Malagrida, um pobre jesuíta meio louco, veio para o meio da rua gritar que era o fim do mundo e quando se quis reconstruir a cidade, ele opunha-se dizendo que era uma cidade perdida e que Deus havia castigado e que, portanto, não devia ser reconstruída, que era um pecado estar a reconstruir Lisboa. Claro que isto era uma heresia política, social, era uma heresia religiosa e, como tal, o padre Malagrida foi o último homem a ser queimado pela Inquisição. Nem todas as obras de arte de Lisboa se perderam no terramoto. O Aqueduto das Águas Livres, obra encomendada por D. João V, pai de D. José, aguentou-se firme para grande espanto dos visitantes estrangeiros da altura. D. José e a família real escaparam ao terremoto por se encontrarem fora do passo na ribeira. Mas do medo de voltar a viver debaixo de telha, nem o monarca escapou. Preferiam uma tenda e depois uma barraca de madeira sem os perigos de ser atingido pela queda de alguma cantaria. A barraca tornou-se numa moda seguida por muitos nobres, mesmo por aqueles que mantiveram inteiros os palácios. A real barraca foi como ficou conhecido o novo passo do rei e da corte. O local escolhido foi o alto da ajuda e ocupava parte do espaço do atual palácio. Apesar da pobreza dos materiais usados, a real barraca era sumptuosamente decorada com tapeçarias no interior. Dizem os testemunhos que tinham ar algo teatral, talvez por ter sido projetada por um sonógrafo, Bibiena, um bolinhês que fora chamado a Lisboa três anos antes do terremoto para executar algumas encomendas régias. Este palácio provisório acabou por servir de morada da família real por mais 30 anos até que um incêndio o destruiu completamente. O alto da ajuda foi escolhido porque o terreno se mostrara firma quando do terremoto, mas nada impediu que a real barraca se desfizesse com um prosaico incêndio iniciado na cozinha. Longe da real barraca, terremotos de outra índole estavam em curso. Preparava-se um terremoto palaciano que no fundo significava que um pequeno grupo dentro da corte, um pequeno grupo pertencente a uma nobreza de toga, a uma nobreza secundária, se preparava para alcançar o poder. O Marquês de Pombal era um dos representantes, havia naturalmente gente no corpo diplomático, aqui efetivamente Marquês de Pombal pertenceu, que estava disposta a fazer esse golpe de Estado, havia gente na clarezia, alguns clérigos, havia alguns, digamos, nobres de antigo regime que os apoiavam, mas o terremoto foi, o terremoto físico de Lisboa, foi apenas, digamos, a forma desse pequeno grupo poder tomar o poder através do Marquês de Pombal. Sebastião, José de Carvalho e Melo representava a mudança, numa Europa também além mudança. A crise do terremoto acelera a tomada do poder por este verdadeiro chefe de Estado, mas sempre em nome do seu rei, Dom José. Eu tenho a impressão que o Marquês é capaz de ter sido de facto um personagem essencial, porque nestes momentos, ainda que, e aliás isso fica-se na atualidade, nestes momentos muitas vezes existe a capacidade técnica, ou seja, existe um escola técnico perfeitamente competente e capaz de fazer excelentes realizações em todas as áreas, mas neste caso na área do urbanismo, e sobretudo porque se trata do urbanismo, que no fundo no urbanismo há quem diga que é pura gestão de interesses em conflito. Portanto, justamente é necessário que esse escola de categoria, enfim, de competência técnica reconhecida seja apoiado por um poder político com alguma firmeza e esse poder político com alguma firmeza naquela altura foi mesmo o Marquês de Pomba. A Real Praça do Comércio é o centro do novo poder sustentado por Sebastião José de Carvalho e Melo. Embora no mesmo lugar do velho terreiro do Passo, recorda a importância que a burguesia comercial começa a ter na sociedade do pós-terremoto. Fora esse mesmo comércio da cidade que se oferecera para pagar um imposto especial para reunir fundos para a reconstrução. Terá o terremoto conseguido apagar de todo as várias cidades que Lisboa foi antes de novembro de 1755. Nesta zona situada à beira do esteiro do Tejo que entrava pela baixa até ao Rocio existiam fábricas romanas de conserva de peixe. O esqueleto pertence provavelmente a um desses operários de Roma que aqui terminou seus dias. Depois veio a ocupação islâmica, a época medieval, os descobrimentos, tudo está documentado nestas entranhas da cidade. O terremoto veio misturar as épocas e a reconstrução fez tábua rasa do terreno para que se pudesse construir rapidamente. Alguns buracos lembram as estacas de madeira que os pedros pombalinos têm nas suas fundações. Neste espaço há testemunho de 20 séculos de cidades sobrepostas. oitocentos. Oitocentos estratos arqueológicos contam a história de um lugar que teve sempre presença humana. A proximidade do rio, fonte de alimentos e meio de comunicação, o clima ameno e a própria orientação do terreno favoreceram sempre a fixação. Curiosamente, com o terremoto foram postas a descoberto algumas estruturas humanas que haviam ficado esquecidas com as alterações provocadas ao longo dos séculos. Mas no meio de tantas memórias de Lisboa, onde encontrar os vestígios do terremoto? Temos, essencialmente, materiais de construção provenientes da destruição dos edifícios. Temos também materiais arqueológicos de utilização doméstica, comum, de utilização industrial, tudo muito revolvido e muito misturado. Lá está, tanto pela destruição do terremoto como depois das mobilizações que ocorreram durante a reconstrução. Portanto, é um extrato que os arqueólogos que trabalham em Lisboa já conhecem muito bem. Normalmente, quando chegamos àquela camada percebemos que estamos na camada do terremoto. E sabemos que por baixo estão os vestígios da Lisboa pré-pombalina, como nós nos costumamos referir, precisamente a Lisboa que foi destruída, que existia antes do terremoto. E os vestígios encontram-se onde menos se espera. À beira da sede de Lisboa, a construção de um sanitário público descobriu parte de uma casa destruída pelo terremoto. nas obras dos parques de estacionamento da Baixa, as escavações têm sido profícuas. Na Praça da Figueira, que vemos nestas imagens de arquivo, os achados quase puseram em questão a própria construção do parque. Quem poderia suspeitar que ao estacionar o automóvel no Parque Camões está a pisar o chão de um palácio? As escavações feitas antes da construção do parque mostravam, ainda bem demarcados, os espaços em que os condos de Cantanheda e depois Marqueses de Marialva habitaram, com toda a probabilidade, desde o século XVII. O terremoto fez desabar parte do palácio e o fogo consumou a obra. A seguir ao desastre, fizeram-se uns arremetos de barracas nas zonas mais destruídas, mas com o passar dos anos veio a decadência. O espaço encheu-se de lojas modestas, casas de malta e de prostituição. Em vez de palácio, era conhecido por casebres do Loreto, até que em meados do século XIX foi tudo demolido para dar lugar à Praça da Luís de Camões. Uma das características da reconstrução pombalino e do plano pombalino para a Baixa de Lisboa assenta precisamente no desvio da orientação urbanística relativamente às pré-existências que já vinham essas sim da época romana. Tínhamos um urbanismo muito orientado para essa linha de água antiga e que já estava encanada há muito tempo na altura do terremoto. Era essa linha de orientação do urbanismo na Baixa essencialmente, uma linha orientadora e com a reconstrução pombalina a cidade vira-se de forma perpendicular e ortogonal para o Tejo o que é realmente uma ruptura relativamente às pré-existências. A cidade que o terremoto destruiu era uma intrincada rede de ruelas e becos ruas tortas e estreitas perdida ainda na sua confusão medieval. A nova Lisboa pelo contrário é concebida como um todo planeada organizada desde o subsolo ao desenho das fachadas. Deveria ser segura porque essa era a grande preocupação de quem passara por uma tragédia como o terremoto mas refletir também os novos tempos. A cidade nova começou a ser pensada e ainda se sentiam as derradeiras réplicas do sismo. Três militares receberam a incumbência de dirigir a tarefa além de Carlos Mardel arquiteto dos Passos Reais Manuel da Maia o engenheiro mora do reino que numa primeira fase defendia outra localização para a reconstrução da cidade. E Eugênio dos Santos o mais jovem dos três arquiteto do Senado da Câmara de Lisboa. Em 1758 já os planos estavam em execução. Ruas retas largas os prédios de fachadas sóbrias sistemas de esgotos no subsolo. No resto do chão funcionariam as lojas e comércios os andares seriam alugados para moradia. Um grande exército de soldados em formatura alinhados em batalhões atrás do seu comandante Dom José de lutar de lutar toda a experiência acumulada nos passos do Império. A reconstrução pombalina pensada em papel pelos engenheiros responsáveis pela obra e com o aval de Dom José diga-se Sebastião José de Carvalho Mel. Para a concretização rápida destes planos tomaram-se medidas de exceção consideradas totalmente inovadoras para a época. Foram criados estaleiros de obras e oficinas aptas a fornecer elementos pré-fabricados. As indicações tinham de ser fielmente executadas dentro das diretivas da reconstrução sob pena de multa. Só às igrejas se permitiram algumas inovações nas fachadas. De resto os prédios são uma repetição simétrica sem elementos dissonantes. Mesmo os palácios obedeceriam às mesmas regras de uma quase modéstia distinguindo-se não pelo seu tamanho mas pelo número de janelas. Para montar todo este projeto foi necessário também fazer uma profunda reorganização da propriedade. Diz-se que o Marquês de Pombal passava às noites na sua tenda a rever os papéis dos engenheiros e a arquitetar formas de apressar a obra. Esta entrada discreta mantém bem conservados alguns dos elementos utilizados na decoração das casas pombalinas azulejos no revestimento dos lambris. Mas no miolo das casas é que se encontra a arma secreta anti-sismo uma estrutura maleável bastante elástica obtida graças a um conjunto de peças de madeira. é a famosa gaiola pombalina. A técnica era tão inovadora que um estrangeiro espantava-se com o método de construção dos portugueses. O primeiro a chegar é o carpinteiro. Quando a gaiola do edifício está pronta é que se chamam os pedreiros. na arquitetura de Lisboa no século XIX é com muita dificuldade que Lisboa se liberta do pombalino justamente faz tarde ao pombalino até muito entrada do século XIX e há muito pouco espaço justamente para as manifestações da arquitetura revivalística e eclética que são características do século XIX. Sabe-se pouco sobre a gênese da gaiola pombalina. Há quem considera que se trata de uma ideia inspirada nas estruturas de madeira usadas na construção naval. A sua utilização não parece ter sido alvo de instruções escritas por parte dos engenheiros da reconstrução. Especialistas nestas matérias consideram que esta foi uma das inovações mais marcantes e mais avançadas da reconstrução pombalina. Concebida para resistir aos sismos a gaiola tem cumprido essa obrigação nestes últimos dois séculos e meio embora não se tenha registrado qualquer abalo semelhante ao de 1755. Em obras efetuadas em prédios pombalinos as estruturas de madeira em carvalho ou asinho são muitas vezes postas a descoberto. Desprovidos da alvenaria estes esqueletos de madeira quase parecem simples elementos decorativos mas não são. Só não se sabe se o sistema ainda é eficaz. Se os edifícios estivessem muito bem conservados eu estou convencida que aguentariam bem um sismo de intensidade considerável. No entanto como toda a gente sabe tem havido imensas alterações nas estruturas portanto muitas vezes sem fundamentação portanto os próprios proprietários as pessoas não têm por vezes a noção e infelizmente alguns colegas também portanto retiram-se paredes retiram-se abrem-se enfim colocam-se aberturas em paredes portanto cortando a tal estrutura de madeira interna que é fundamental para dar a resistência sísmica àqueles edifícios portanto eu não sei se nós teremos a noção da quantidade de alterações que foram feitas às estruturas portanto e esse é de facto o meu receio portanto acho que é um bocadinho um mistério Naquele dia 1 de novembro o sol nasceria como sempre do outro lado do Tejo e iluminou com pudigalidade um outono que parecia não trazer novidade Puro engano estava escrito que não seria assim a meio da manhã parte da população estava morta Lisboa vivia o caos a cidade experimentara horrores inimagináveis no momento em que a terra começou a tremer a Lisboa que era familiar aos seus moradores deixara de existir o terremoto pode ser visto como metáfora de uma nova ordem do mundo à escala do entendimento da natureza à escala da compreensão dos designios da providência divina e até porque não dizê-lo à escala da visão do tempo o terremoto contribui também para desacralizar um pouco o tempo dos homens não é para colocar Deus do lado do lado do palco e deixar que a ribalta da história fosse inteiramente ocupada pelos homens novembro novembro de 2005 hoje a cidade é outra poucas famílias terão histórias para contar sobre o terremoto passou-se a limpo o passado e guardaram-se os esqueletos no armário mas eles espreitam-nos a cada momento este não é apenas um prédio para um balinho desabitado quando foi feita a reconstrução da área o quarteirão incorporou o que restava do convento de Corpus Christi corpo de Deus juntou-se no mesmo bloco a parte religiosa casas de habitação e lojas paredes meias com os aposentos dos padres colunas tetos abobadados e arquivoltas entre a sacristia e o coro alto portas empardadas e nichos disfarçados viveram famílias e armazenaram-se bens de consumo mandado construir pela rainha dona Luísa de Gusmão no lugar onde se deu um atentado decorado à vida de seu marido dom João IV o convento deixou de existir no século XIX perdeu-se no cotidiano laico da cidade de Pombalina o prédio está atualmente desabitado à espera de obras e dá autorização para se transformar num hotel muitas das janelas das ruas dos banqueiros e de São Nicolau hoje estão fechadas com a extinção das ordens religiosas viram partir os padres do convento do Corpus Christi mas também a maior parte da população herdeira da cidade nascida do Terramoto e as histórias do bairro vão-se contando pelos dedos os sobreviventes as lojas tradicionais as atividades que faziam da baixa um lugar onde se podia encontrar de tudo ou remendar qualquer objeto são raras os herdeiros dos antigos proprietários preferem muitas vezes manter as casas fechadas a fazer obras por falta de dinheiro ou de interesse resistem a alguns como o Sr. Gilberto o último sapateiro da rua dos Corrieiros a nova cidade de Pombalina manteve uma certa arrumação medieval dividindo por ruas as diversas atividades artes e ofícios no Rocio destinou-se um espaço aos chapeleiros a chapelearia Azevedo rua estabeleceu-se já no século XIX mas veio cumprir esse desígnio da reconstrução Pombalina mantém-se na mesma família desde então contrariamente ao que seria de esperar ainda há muita gente à procura de chapéus para um casamento para uma cerimónia mais complicada e depois há os quase chapéus os bonés os mais práticos contra a chuva ou o frio mais para os homens porque no caso das senhoras é mesmo na época dos casamentos os toureiros e cavaleiros também precisam de cobrir a cabeça histórias de uma chapelaria passos apressados atravessam o Rocio parados só mesmo os africanos e outros imigrantes que aqui marcam o encontro com os patrícios ou procuram emprego entre os conhecidos a leitaria camponesa escondida na rua dos sapateiros conserva o mesmo ar familiar das antigas leitarias de bairro pertence a um tempo em que o forte não era a bica e o jornal mas em que se podia beber um copo de leite tirado de uma vaquinha escondida num estábulo num quintal mesmo os fregueses da bica e do jornal já são contados pelos dedos porque este bairro já não é bem um bairro e há pouco tempo para deitar conversa fora dos últimos andares os mais antigos ocupantes assomam-se às janelas para ver o entardecer na rua Augusta o vai e vem das compras já não é o que era são mais os turistas que se passeiam ou os vendedores de timesharing à casa de freguês do que as afama de compras de outrora a rua Augusta contudo ainda é o caminho de muita gente que regressa à casa quem foge apressado de Lisboa a contar com um longo tempo que vai passar nos transportes talvez nem se dê conta do sol que lhe atravessa o caminho a contabilidade o dia faz-se distraídamente sem deleitos com a natureza por hoje o dia acabou quando todos os estabelecimentos encerrarem as portas dando por fim da jornada esta que é a principal artéria da Baixa Pombalina ficará quase deserta reduzir-se-á apenas a uns poucos de transiuntos apressados em direcção à Praça do Comércio para apanhar o barco ou em sentido contrário para chegar ao metro A Baixa tem vindo-se-á a Baixa tem vindo a perder residentes nos últimos anos as três freguesias passaram de 40 mil pessoas para 2 mil tal como os moradores os prédios envelheceram faltam-lhes condições para a vida de hoje em dia o povo que a reconstrução Pombalina quis fixar na cidade renascida fugiu para as periferias as casas da Baixa foram fechando mantendo-se apenas como armazéns das mais variadas mercadorias há centenas de casas fechadas e degradadas 250 anos depois do grande terremoto esta Lisboa dilacerada passou de pela ruína a cidade iluminada cruzaram-se nela os destinos e as histórias de várias gerações e agora que futuro lhe estará reservado mas ao anoitecer vista do outro lado do Tejo nesta calma aparente e contida parece que nem os séculos nem as tragédias passaram por ela Amém No 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 Não Amém.